No município de Orleans, ontem o delegado Ulisses Gabriel acabou estourando nesse galpão uma futura fábrica, talvez, de cigarros falsificados. Ultimamente se falou muito nisso, nessa questão de fabricação de cigarros como base no Brasil e usando mão de obra até Paraguaia em relação a esse comércio. E aqui em Orleans, através de denúncias, o delegado chegou nesse galpão que nós vamos mostrar agora para vocês, um galpão onde ele encontrou um vasto material que seria usado para isso. Doutor Ulisses, surpresa, logo depois de uma matéria a nível nacional, aqui em Orleans já estoura uma pequena fábrica. Na verdade, nós recebemos um informe mais concreto, de forma anônima, no início da tarde de ontem, dando conta da existência de um local que possuía cargas roubadas. Nós melhoramos a informação no decorrer da tarde de ontem, fizemos campanas, identificamos o proprietário do local, na verdade, aquele indivíduo que locou esse galpão e depois de conversas com algumas pessoas e do monitoramento, nós conseguimos constatar que de fato existia um material suspeito aqui dentro, nós ingressamos no local e vimos que havia algumas caixas, um grande número de caixas, de uma substância que se chama Blend, que é uma mistura do tabaco, do fumo, com nicotina, açúcar e outros produtos, que é um material que vai dentro do cigarro. Além desse material que está em diversas caixas e que teve as suas inscrições e seus adesivos retirados para não identificarem a procedência da carga, provavelmente roubada, furtada ou desviada de alguma fumageira, nós também constatamos a existência de material destinado a embalar o cigarro. Como pode se perceber aqui, há vários materiais gráficos destinados a fazer a carteira do cigarro, a cola, outros objetos que são para fazer os maços do cigarro e também encontramos em um caminhão aqui material que já estava sendo descarregado, que seria destinado à produção propriamente dita do cigarro. Seria as máquinas? Sim, maquinário consistente em equipamentos que fazem o enrolamento do cigarro, outros maquinários que fazem a carteira, outros que fazem o próprio maço. Então, uma fábrica, na verdade, completa, que está aqui depositada nesse local e seria aí destinada à produção de cigarro. Cigarro, na verdade, paraguaio. As inscrições que constam estão falsificando aqui no Brasil cigarro paraguaio para que vender, para ter um custo menor na hora da venda e conseguir oferir mais lucros. Então, o que ocorre aqui é que há a existência de um crime de receptação por esses desvios de cargas, esse material proveniente de crime, porque se fosse um material de procedência lícita, eles não teriam tirado os adesivos e as placas de identificação do material. Também constatamos a prática de um crime contra o consumidor, em razão do fato de que o material que aqui estava possui uma procedência duvidosa. Então, isso para o consumidor final, aquela pessoa que deposita material, que depois será destinado ao consumidor sem procedência, também comete um crime contra o consumidor, cuja pena é de 2 a 5 anos. E nós constatamos que há mais pessoas envolvidas. Foi preso um indivíduo, mas a existência desse grupo de pessoas, porque são vários caminhões que há aqui dentro, e, segundo consta, houve um transbordo de cargas aqui, várias pessoas estavam auxiliando nessa empreitada criminosa. Há um caminhão vermelho aqui no fundo, Volkswagen 2450, que possui um disparo de arma de fogo na porta do motorista. E o proprietário desse caminhão possui passagem por tráfico internacional de drogas. Nós consultamos o irmão dele e ele também possui três passagens por tráfico. Doutor, a pessoa presa foi o Enio, que é uma pessoa moradora de Orleans, já conhecida pela polícia? Sim, já conhecida. Ele possui uma passagem por apropriação em débita, uma outra passagem por adulteração de selo público, e também já foi preso e cumpriu pena pela prática do crime de receptação qualificada. Por pelo menos nove vezes ele vendeu e negociou nove veículos roubados ou furtados aqui na cidade de Orleans no ano de 2006. Foi condenado no ano de 2012, cumpriu pena de cinco anos de reclusão. Então, é um indivíduo já conhecido no meio policial e, por consequência, acaba novamente preso, representei pela decratação da prisão preventiva dele, hoje na audiência de custódia, pelo menos até que se conclua o inquérito policial e se identifique todos os demais membros dessa organização criminosa. Nós já havíamos recebido uma informação há algum tempo que na cidade de Orleans poderia ter uma fábrica clandestina de cigarros. Estávamos apurando a investigação até que ontem nós conseguimos chegar nesse local. Então, através dessa informação, desse denunciante que nos procurou na delegacia de polícia indicando o local, dizendo que, em princípio, havia carga roubada, que nós chegamos nessa fábrica, mas nós já tínhamos um conhecimento anterior que na cidade havia essa fábrica e por isso que nós estávamos levantando essas informações. E, por acaso, me chamou a atenção o fato de que no Fantástico, no domingo, foi feita uma matéria sobre essa temática e isso acabou chamando a atenção, porque uma cidade aqui do interior de Santa Catarina, que tem essa situação, acaba chamando a atenção. Nacionalmente. Nacionalmente. E a cidade é uma cidade que teve uma diminuição muito grande da criminalidade. Nós reduzimos em quase 80% o número de roubos e mais de 35% o número de furtos. Um trabalho em conjunto da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Nós tivemos cinco roubos desde que eu retornei aqui para a delegacia, os cinco elucidados. Então, há uma incidência e um combate ao crime muito grande em que mais de 100 pessoas foram conduzidas ou presas pela delegacia de Orleans nesse período. Então, a criminalidade diminuiu bastante e nos causa surpresa que eles tenham sido tão ousados de querer instalar uma indústria clandestina aqui na nossa cidade. Doutor, só para a gente reforçar, Enio do que é o nome dele? Enio Borgesan Medeiros tem 49 anos e acabou sendo preso e foi encaminhado para o presídio regional de Criciúma e hoje, às 14 horas, participara da audiência de custódia. O Enio é esse que você está vendo aí na foto. Bom, aqui eu só vou dar uma circulada aqui com o doutor Olisse, apesar que o pessoal gentilmente colocou o material aqui. Olha aqui, gente. Isso daqui é a parte gráfica do cigarro. Dá uma olhadinha aqui, ó. A parte gráfica do cigarro. O doutor Olisse tem também mais aqui na mão. Algum detalhe? Para venda exclusiva no Paraguai, é o que consta aqui. Duas marcas, inclusive citadas na reportagem do Fantástico. Isso. A situação da cola. Esse daqui seria a cola. Aquilo ali seria aquele material que embala, que é tipo o ourinho, que eles chamam, né? E aqui a mistura do tabaco, enfim. Isso daqui seria a cola e aqui o tabaco. Agora eu vou mostrar para vocês. Pode falar, querido. Não tem problema. Isso daí é a cola, aqui o tabaco. Mas eu quero mostrar para vocês agora o seguinte. Eu quero ir lá com o doutor Olisse e mostrar o maquinário que está em cima do caminhão. Que é o maquinário que vem... Todos esses três caminhões aqui, ó. Fazem parte do esquema. Ali carregado de matéria-prima, né? Que vocês podem ver ali dentro do baú. Está cheio de matéria-prima ali. E esse caminhão aqui, com essa placa, que já é aquela placa nova internacional, né? Do Mercosul. Olha aqui, ó. Aqui, doutor. É o que o doutor Olisse falava do tiro, né? Exatamente. Tem um tiro que acabou transfixando a porta do caminhão, atingindo nos pés ali do... Condutor. Do condutor. E há uma outra situação aqui que pode também se tratar de um tiro. Então, pelo menos aí, dois projetos teriam vejado esse caminhão. Aqui, cara, mostra. Embaixo do volante ali tem outra marca que provavelmente também é de um tiro, um caminhão que foi levantado pela polícia. E ele é... A propriedade dele é de um traficante internacional. E aqui, ó. Para que vocês vejam e acompanhem a matéria, aqui então seria o maquinário completo. Dessa fábrica que seria instalada aqui ou em outro lugar, mas que está no município de Orleans. Olha, na verdade, eu vou dizer uma coisa. Se não há investigação, esse caminhão passando aí, ninguém diz que isso aí é uma fábrica, né, doutor de cigarro, né? Não, é difícil. É só se a pessoa conheça, né? Por exemplo, naquela primeira máquina que existe ali... Tem resquícios, né? Tem resquícios de fumo. Então, dá para perceber que se trata. Mas tem que fazer uma análise bem acurada, porque caso contrário, se chegar num local e passar, pode ser... Ah, isso aí é para a indústria de plástico, alguma coisa do gênero. Bom, doutor Ulisses, eu sei que é difícil essa pergunta, mas se tem valor de quanto tem aqui? Porque, pelo que a gente nota aí, por exemplo, o mix do cigarro, cola, embalagem, maquinário, deve ser alguma coisa... Mas é um valor elevado, né? Sim, na verdade é uma fábrica, né? Então, nós vamos agora avaliar cada um desses materiais, fazer contato com empresas especializadas que atuam nesse setor do tabaco e verificar o que eles indicam sobre o valor de cada uma dessas máquinas. Bom, está aqui o trabalho do doutor Ulisses, né? A fábrica clandestina ou o depósito clandestino. Nós não podemos dizer que a fábrica seria aqui, porque também eu quero isentar que esse galpão de uma outra pessoa pediram para guardar esse equipamento aqui. Ele locou a pessoa que foi presa, acabou locando, ele é o locatário desse estabelecimento aqui e, por consequência, até poderia ter sido instalado nesse local. Ele estava, inclusive, segundo investigações nossas, procurando também um outro local mais afastado para também utilizar. Bom, está aqui então, a fábrica foi estourada, a suposta fábrica estourada, todo o equipamento está apreendido. Tem coisa que veio da China, tem coisa que não tem procedência, foi arrancada a procedência para a polícia não poder investigar. E ele, como é que é o nome dele? Enil Borgesan Medeiros. Deu amnésia, doutor? Deu amnésia, não lembrava a senha do celular, não lembrava as pessoas que teriam ajudado ele, não lembrava quantos caminhões ele tinha aqui e esqueceu. Não deu para dar uma coisinha ali para lembrar? Não, não. Então tá. Foi presídio. Foi presídio já, então tá. Mas olha, tá aí então, depois de uma matéria daquela cair nessas aqui, vamos dar uma voltinha aqui, carioca, porque aqui tem mais coisinha aqui. Não pense que acabou, não acabou não. A coisa aqui é grande. Olha o número de caixas que tem aqui, que é aquele mix do cigarro, né, para fazer o cigarro. A nicotina mesmo, olha só o que tem. Olha aí, dá para fazer uma quantidade muito grande de cigarro aqui. Olha só aqui, carioca. Eu vou até mostrar aqui, olha aqui, ó. Não parece ser serragem, mas não é não. Mas deve ter também um pouquinho para... Deve ter de tudo aí dentro, né? Para... E aqui as colas, olha aqui, ó. Aqui são os tubos de cola, né, aqui são os tubos de cola, enfim. Estava completo o negócio. Essa caixaria também, vamos ver se... Ó, é aquilo lá eu mostrei já que tem a... Bom, tem, enfim, tem. Olha aqui, ó. Aqui, carioca, é uma caixa. Vamos ver se diz aqui a descrição. Olha aqui, ó. Só pega aqui a chinesa. Olha só que maravilha, ó. Olha aqui, ó. Chinesa, tá aqui, ó. Inscrição já de chinesa aqui, ó. Agora para traduzir isso vai ser para quebrar, viu, cara? Não vai ter como. Bom, enfim. Foi feito aí o trabalho. O doutor Ulisses acabou estourando a bronca aqui. Material aprendido. O Enio que está ali. Enio, fretes, mudanças, transportes de cargas. Olha que transporte de cargas que ele faz, hein? Não é brincadeira, não. Bom, está aqui então feito todo o trabalho com o doutor Ulisses. Então mais uma reportagem de polícia para você. Em Orleans, a casa caiu, não, a fábrica caiu. Dessa vez, fábrica de cigarro clandestino fechado pela polícia. E agora o trabalho de investigação continua. E antes disso vai ser feito todo o trabalho nesse dia.